A maioria dos residentes de Ontário tem cancelado os seus planos sociais numa altura em que a Omicron se espalha na província e o novo limite de lutação em espaços fechados é de 5 pessoas. Mas os chamados anti-vaxxers decidiram mais uma vez ignorar as regras ao realizarem uma festa no domingo, dia 9 de janeiro, à noite. No vídeo publicado nas redes sociais, pode ver-se que o limite de lutação foi violado e que o uso obrigatório de máscara também não foi respeitado. A festa aconteceu no Kean Center for the Arts, na pequena comunidade de Kean, em Ontário. Além do incumprimento das medidas de saúde pública, o evento gerou polêmica nas redes sociais por causa da presença de Roy Esselstyn, proprietário do controverso restaurante PB, Peter Berger, denotar que este estabelecimento foi recentemente notícia no Canadá por ter sido fechado na sequência de comportamentos negacionistas. No vídeo, Roy Esselstyn critica Justin Trudeau, Doug Ford e Christine Elliott, intercalando referências à liberdade. Além disso, o profissional da restauração entoa uma canção do comediante norte-americano Dennis Leary. Curiosamente, este tema musical serviu para criticar, no passado, Donald Trump, figura com a qual muitos membros do grupo de extrema-direita antivacinas se identificam. De acordo com as regras da segunda etapa da reabertura de Ontário, o espaço onde se realizou a festa já deveria estar fechado. Ainda assim, o Kean Center já disse que se vai manter de portas abertas. Num comentário feito no Twitter, pode ler-se que muitos dos presentes na festa foram recentemente diagnosticados com Covid-19 e que os demais participantes foram muito provavelmente infectados.